Professor, na página nova, ansiosismologia, o senhor poderia nos detalhar melhor esse tópico? Como utilizar bem a técnica javalínica do devagar e sempre ser nem 8, nem 80, nem impulsivo, nem ser devagar, quase parando nas nossas ações? Olha, aí é um problema do temperamento da pessoa, em primeiro lugar. Agora, o que eu escrevo aqui é o seguinte, entre o mega discernimento e o mini discernimento, permeia a ansiedade das pessoas de vida mundana, a impulsividade prejudica, quem se apresta demais, tropeça no fim. A inteligência ponderada, tanto o valente quanto o valentão, são pessoas impulsivas. Segundo a bulimiologia, o ansiosismo mata mais pessoas do que a inanição do século XXI. Então, a gente vê que os impulsos custam caro, a gente tem que ter muito cuidado com isso e acabar com a precipitação. A impulsividade é uma coisa difícil. Como uma pessoa vai ter discernimento se ela for impulsiva? Não tem jeito. É o antes discernimento, a impulsividade. Então, discernimento é saber distinguir o que presta daquilo que não presta, aquilo que é novo daquilo que está superado. Então, é muito importante a pessoa ponderar o processo entre o mega discernimento e o mini discernimento. Quer dizer, o processo, então, sério do ansiosismo e da inanição. Tudo isso a gente tem que pensar. Por isso que eu estou chamando atenção nesses contrapontos violentos que eu coloquei nesse verbete. Ao todo, por exemplo, para se ter uma ideia, ele tem nove contrapontos e tem 17 mega pensantes. Não tem que ver. Agora, gente, hoje eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa que tem nos ajudado muito, participa muito do nosso trabalho e que está completando os seus 17 anos no dia de hoje. É a Fafá, ou seja, a Fabiana será. Eu fiquei quietinha, não era para falar, a pessoa descobre, mesmo assim. Obrigada. Professor Waldo, eu queria aproveitar, que eu já ia fazer uma pergunta antes do senhor falar. Eu achei muito interessante... É o seu presente de aniversário, pode falar. Eu achei muito interessante aqui no seu verbete, na página 7, lá embaixo, que o senhor trouxe um parágrafo sobre o artistismo, o item 1, artistas. O senhor pode, por favor, falar a respeito, lá embaixo, as paixões, a humanidade e demência. É muito comum a arte, a paixão e a loucura andarem juntas. O ator e o poeta têm profundas afinidades e similitudes. Ambos vivem com a tendência de fingir e mentir profissionalmente. No entanto, nenhum fingimento profissional prolongado ajuda a evolução. Os artistas erram fragorosamente quando educoram alguma paixão. As paixões são modalidade de demência. Existe a realidade intrafísica e a pararelidade que é extrafísica. O artista, em geral, é mero alienado. Ele não vive nem a realidade, nem a pararelidade, mas a irrealidade. Por isso, a arte sempre vale, nem sempre vale a pena. O artista é um cientista subcerebral. Agora, veja, tem lógico isso aí? Que os artistas me perdoam, mas a gente é obrigado a fazer o esclarecimento das coisas. Cada um faz o que quer. Eu não sou contra os artistas. Eu mostro a realidade do processo de buraco. Quem é que não foi artista aqui em vidas anteriores? Todo mundo foi. Por quê? A arte nada mais é do que um processo instintivo. Problema de reação de bicho. Por exemplo, todo mundo sabe que o artista, ele mesmo, não é bom para julgar a própria arte que ele faz. Então, veja, se uma pessoa não tem autoconsciencialidade para saber o que ela está fazendo, que droga que é isso? Isso é da arte. Isso é princípio da arte. Nenhum artista é bom juiz da sua própria obra. Eu achei muito interessante o que o senhor falou aqui. As paixões são modalidades de demência. E é o nosso planeta regido por paixões. Paixão não dá certo. Paixonite aguda é besteira. Tudo isso é bobagem. Então, o negócio que nós estamos falando é de discernimento. E o pior, eu estou falando de auto-mega-discernimento, que é o discernimento maior da pessoa. Como é que ela é? Você como consciente. Por isso que eu estou chamando a atenção, que esse verbete aqui é uma paulada. Não é fato. Professor Waldo, já que o senhor está falando do DSE, o senhor poderia também, aí na página 8, o item 2, falar sobre os calcídicos? Calcídicos, é a sua turma aí. O trinômio de manifestações comunicativas, retórica, oratória e eloquência, não apresenta mais a mesma força de séculos atrás. Por quê? Há pessoas que já interpretam racionalmente o ato de cortejar os ouvintes, como sendo óbvia manipulação e ingerência da consciência desejosa de criar bonecos e ventrilos persuadidos de genufletos. É um monte de advogados, colegas seus, Manipulação? Que gostam de fazer manipulação através disso. Eu não estou falando só no tribunal. É nas conferências, nas palestras, nos cursos que eles dão, em tudo que eles fazem. Isso é um processo espúrio. Você não acha? Pensa bem. Na época nossa, do século XXI, que nós estamos vivendo, com toda essa lucidez maior que tem, por que a pessoa vai usar agora a arte para poder envolver o troço? Isso é coisa do Lenin. Lenin é coisa do Hitler. É coisa do povo que empolgava. O histrionismo não pode chegar num nível desse. Agora, dentro do direito, isso é um troço totalmente errado. Hoje vivemos a era dos debates. Porém, legiões de causídico advogado com o jurídico e suas togas vivem sonolentos. Não descobriram a dialética, mantendo-se aprioristas e fossilizados, aproveitando a miopia dos incautos ainda restantes. Há leis diretas e juízes tortos. Então, vamos entender bem. Tem uma opção de advogado que ouviu isso de mim e ficou danado da vida e foi embora. Não tem nada a ver com isso, problema deles. Mas agora, veja. I'm sorry. Mas eles é que vão ter que se mexer, não sou eu. Agora, o que eu quero lembrar é o seguinte. Retórica, oratória e eloquência é a vovozinha. Isso já era. Mas quando o senhor fala que eles ainda não descobriram a dialética? Não descobriram. Eles querem impor a situação através disso. Oratória, retórica, eloquência. Então é de cima para baixo. É sempre assim. Presta atenção. O que é isso? Manipulação. Manipulação total, absurda, doida. Agora, o que nós estamos falando aqui, isso aí é o número dois. O que eu falei é o seguinte. Ainda surgem surtos de loucuras ou de irracionalidade em pessoas ou grupos humanos. Por exemplo, na ordem alfanumérica. Sete categorias de profissionais apresentando trafares evidentes. Então eu estou falando artistas, caosídicos, cientistas, economistas, escritores, religiosos e técnicos. Todos aqueles que eu acho que estão doidinhos com referência à realidade nossa multidimensional. Agora, todos eles erram porque não tem para seguir. Então, enquanto nós estivermos seguindo as bobagens aqui dessa dimensão, nós estamos perdidos com isso. Então eu estou clareando aqui, estou dando o meu aviso particular. E outra coisa, esse sionário de argumento é tudo baseado nisso. Tem paulada de todo jeito. Porque tudo se faz pouco a pouco. Ou seja, paulatinamente, com pau. Tem que ir aos poucos. São pauladas, suaves. Suavemente. Doses homeopáticas. Não, doses homeopáticas, dinamizadas, através de muita diplomacia. Mas, olha a lógica, vê se tem lógica no que eu estou falando. Agora, aqueles que não estão de acordo, que venham aqui. Nós vamos conversar. Vamos debater. O debate é livre. Não paga nada. Eu quero dizer para os teletertulianos que aqui não paga nada, não. Pode vir, que não paga nada. Não tem. O ingresso é gratuito. É grátis. Aqui existe a dialética, não é, professor? Free. Aqui existe a dialética. É. Obrigada, professor. Professor, deixa eu aproveitar aqui o do artista, se eu perguntar. Eu vejo que tem muita gente que quando mexe com o processo da arte, desde pequeno, já começa ali, vamos supor, tocar o piano, fazer alguma coisa, a família incentiva aquilo ali tudo. E parece que fica muito difícil da pessoa sair daquele processo dela. Bom, isso é o que? Falta discernimento? É, falta o processo. Uma coisa mais enraizada. A priorismose. A pessoa já tem uma ideia fixa que ela não sai daquilo. Então, ela tem, na verdade, uma neofobia. Ela tem medo das coisas novas. Então, por exemplo, aonde você encontra o maior número dessas pessoas é no interior. Uma cidade pequena, por exemplo, que ela sofre de interiorose, que é uma doença crônica do problema da ideia e da mentalidade do holopensene do interior. Então, por exemplo, lá naquele interior, ela domina tudo. Ela sabe da botica, quer dizer, da farmácia do seu Joaquim. Sabe qual é a venda do seu Antônio. Conhece o cachorro do vizinho, que tem o nome de Domingos. Conhece o outro, assim, assim. Então, tudo é assentado, certinho, muda. Então, você fala assim, que tal você dar um pulo até o Rio de Janeiro para conhecer o mar? Ela está lá no estado do interior, que não sai. Estado de Goiás, por exemplo. Então, ela não sai. Que tal você ir à Brasília comigo, você ver como é? A pessoa não quer. Por quê? Ela sai, é como se puxasse o tapete dela. Ela fica sem segurança. Entendeu? Então, ela mantém o que ela tem, o status quo. Ela não quer mudar. É isso que é o processo mais sério da vida. Agora, o que que se passa? Existem as pessoas que têm a tendência dessa inércia, entende? Que fica cadáver antes da hora. Lá, pelas tantas, ela está vivendo, mas não sabe que está morta há muito tempo, porque não tem renovação nenhuma. Não há reciclagem. Não há novidade dentro do processo, nem construtividade. Ela está só no status quo. Todo mundo que estaciona está regredindo. Ter evolução exige que a consciência vá sempre à frente. A vida significa movimento. Se a pessoa ficou inércia, ficou quieta, ela está regredindo. Entende? Ela está virando o quê? Árvore. Entende? Então, o processo todo, nós temos que ter renovação, reciclagem. Por isso que existe a crise de crescimento. As crises de crescimento, às vezes, são abençoadas. É o máximo, é um bálsamo. Ajuda a pessoa para que ela saia daquela condição cadavérica que ela está, paradona, inerte, sem fazer nada. Então, nós temos que ter a movimentação o tempo todo. Não podemos viver com repouso, na boa vida. O boavidismo não funciona com o processo de evolução. Tem que ter altos esforços. Para isso, então, por isso que tem essas tendências. Às vezes, em uma família, você vê, tem três irmãos. Um deles é paradão. Tem o outro que é super dinâmico, etc. É a diferença. Por quê? Por causa da paragenética. São temperamentos diferentes. Todo mundo é assim. Valdo, quando você diz aqui aos advogados, não tem dialética. Eles não debatem a legislação, as coisas deles. Eles estão ali parados. A maior prova que tem é o seguinte, olha como é que está o judiciário no Brasil. Tudo empurrando com a barriga, não há um processo de agilização de nada. Eu conversei com o nosso amigo que teve aí de São Paulo, eles acham que esse negócio do mensalão não vai dar em nada. Eles vão empurrar com a barriga dois anos. Então, tem gente que não está confiando nada nesse Joaquim Barbosa também não. Isso tudo aí é pró-forma. Tudo é retórica. Você está entendendo como é que é? Eu estou para ver quem é que vai para a cadeia, como é que é o negócio. A imprensa, uma boa parte dela está calada com as coisas, já não vê nada. Não existe oposição no Brasil. Agora parece que estão comprando a imprensa, porque está tudo ficado calado. Já tem uma revista aí que já é comprada pelo governo, totalmente. A legislação... Que é a carta capital. Quer dizer, os outros, será que já estão começando a entrar nessa? Eu não sei como é que é. Eles também estão na mesmice, vão se repetindo as coisas. Essa coisa de, não, não vão, não vai dar nada no mensalão, é repeteco do que houve. E eles estão ali sem debate, sem nada. Eles estão levando agora. Outra coisa também que eu vim falar é o seguinte, que saiu agora um jornal lá em São Paulo, eu estou falando de novo aqui, eu estive falando isso ontem, que a pessoa viu lá o jornal, eu ainda não vi, é um jornal de São Paulo que trouxe as primeiras notícias, assim, maiores. Mas vamos ver se isso aparece nas outras revistas ou qualquer coisa por aí. Que eles estão manipulando a mega-sena e o processo da loteria. Então estão ganhando um monte de dinheiro. E é o povo do PT que está fazendo isso. Agora, parece que já ganharam mais de 500 vezes. E tem um jeito de fazer isso através de números que eles colocam lá e mexem no processo do sorteio. Agora, o Brasil já tinha uma pessoa antes que já tinha ganho mais de 200 vezes na loteria. Mas agora o PT parece que tem, é uma organização técnica, com máquinas e um negócio todo para ganhar o processo. Então, para onde vai isso? Onde é que está esse dinheiro? Então, o que é que eles pretendem com isso? A gente tem que estar de olho daqui para frente. Não pode ter ditadura no Brasil. Como é que vai ser isso? Outra coisa, o PT já tem uma semi-ditadura, porque eles estão influindo no problema da nossa política internacional. A chancelaria, o ministro das relações exteriores, ele não pode ser mandado para o partido. Tem que ser toda a população que tem que decidir o negócio, porque é o Brasil com os outros países. Não pode ter um partido dominando isso. E outra coisa, tudo indica que está sendo dominado. As coisas que a gente vê por aí, essa bobageada, por exemplo, o Lula esses dias estava lá com o Fidel Castro. O homem há 50 anos é ditador. O Lula não tem cabeça. E está lá. Só porque tem alguma afinidade com o processo dele. Só porque está atendendo o cara da Venezuela, que é outro piradão. Como é que fica isso? Professor Valdo, Tânia. Quando o senhor fala na política, quando fala essa coisa, o senhor lembrou dos anões da... Eram os anões, não é? É os anões, você está lembrando. O nome era anões. Mas agora é pior. Agora é o PT que está fazendo isso. Sim, efetivamente, o senhor também falou que nada vai acontecer. Eu também estou desconfiando. Como é que é? Porque nada vai acontecer depois... Não, até agora eu ainda não vi nada começar, não. Falaram muito, mas eu não vi nada. Quem é que está na cadeia? Como é que é o negócio? Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada. E também o Senado escolheu, votação secreta, o presidente, que eu nem falo o nome dele, que... Pois é, agora, eu estou desconfiado hoje até do Joaquim Barbosa. Vamos ver o que recebeu. Pois é, Joaquim Barbosa. A gente está batendo palma para ele, parece que tudo é fogo de palha. Mas o Supremo... Tudo é carnaval, igual hoje, domingo de carnaval. O STF lá é domingo de carnaval, está todo mundo pulando. Então, o Supremo só pode, como o Joaquim, o doutor Joaquim falou, só pode atuar na coisa que está ligada à Constituição, não é isso? Se eu estou errada, eu posso errar. Sei. Química pode errar. Agora, o que a gente pode... Já falou com a Constituição, quer dizer, a gente pode, então, manobrar a loteria, que já é um roubo. Sim. Só desistir a loteria, isso está tudo errado. Eles ficam incentivando o jogo no Brasil, cada vez mais, com o Mega Seno, o diabo, está tudo errado. Agora, o que se passa? Mesmo assim, fizeram isso para eles ganharem dinheiro. Quer dizer, é uma vergonha. Mas, professor, o que a gente... Tudo é crime, crime, crime. Onde é que estão? Onde é que estão os juízes contra esses crimes? Pois é, o que... Agora, uma coisa boa é você ver o Datena. Todo dia ele está falando essas coisas. Pois é, eu não assisto. Pois é, mas aquilo não é tão chocante? E adianta o Datena? E o que ele pode fazer? Agora é bom falar. Veja, eu tenho muita pena do Datena. Dá pena o Datena. Sabe por quê? Há quantos anos? Ele está quase há 20 anos falando essas coisas e não descansa. O homem tem uma paciência para estar repetindo aquilo. Olha, já disseram aqui que vale a pena porque ele ganha um milhão por mês. Pois é. Ou talvez mais, não é? Ganha até... Talvez até ele seja... Mas não interessa. Para fazer exatamente isso. Se o cara ganhasse um milhão, se ele falasse a verdade, pelo menos para eles crescerem, já está valendo. Esse povo não, eles roubam bilhões e não falam a verdade. Quer dizer, não tem esquecimento de nada. Professor, o que a gente pode fazer? Então, aquele pouquinho que estiver fazendo algum esquecimento, a gente tem que bater palma. Eu estava batendo palma para o Joaquim Barbosa, mas já estou recuando, já estou com desconfiança. Estou em ponte de interrogação. O negócio está demorando demais. Desconfio. Eu não vi ninguém algemado. Eu quero ver o povo algemado, roubar da gente. Como é que fica? Professor, o que eu, o que a gente, o que cada pessoa pode fazer para atuar? É mandar e-mail para a casa? É fazer o quê? O que a gente pode fazer? A primeira coisa, manda energia para ver se inspira esse povo, às vezes ajuda. Vamos mandar energia, o que eu estou fazendo? Mandar energia para a presidenta. Vamos ver o que quer que dá. Muita coisa pode sair dela. Vamos ver se mexe nos gurgumilos do orgulho dela para ela reagir. Ela não foi guerreira? Então, esse é o papel. Vamos ver o que quer que tem para ver se ela reage positivamente com isso. para não ser vendida de tudo quanto é jeito que está aí. Então, manda energia. Muito obrigada. Professor Valdez. Uma outra coisa. Existe outra coisa em São Paulo que eles vêm falar essa semana. É gente que veio de lá, que está vendo a coisa de perto. E tem um processo aí também, que inclusive está mexendo com o processo todo aí, um tal IDEB, que é um processo de educação, que aqui tudo teve uma ordem deles lá, que é junto do Ministério da Educação, para passar todo mundo. Todo mundo que não estava passando, eles mandaram para a rua. Agora eles já estão com, vamos dizer, parece, documentação com essas coisas. E eu até queria saber se isso aconteceu aqui, em Forte do Iguaçu. O senhor está falando do IDEB, que é o índice? É? Esse índice, IDEB? Não, é o que eles me falaram, que o negócio é de educação. Então, tinha uma ordem para todo mundo passar. Pois é mesmo, o Ministério, quer dizer, o negócio é para valer oficialmente. Isso aí eu também estou de olho para ver. Bom, eu entrei agora. Deixa, pode falar. Em relação a isso tudo do judiciário, eu também saio do serviço público recentemente, trabalhei 11 anos no judiciário e conheço bem as mazelas do poder. Agora tem uma coisa... Você era vogal? E concordo, né? E concordo, fui assessora, desembargadora, mas antes disso eu fui estagiária no Ministério Público, fui estagiária no Tribunal de Justiça, então eu comecei... Boa, você está sabendo tudo. Que tal você escrever um livro para mostrar essa realidade? Pois é, eu estava pensando... Eu espero isso e você. Estamos cobrando em nome da humanidade. Agora, eu concordo com tudo isso. Isso é fato. Inclusive no dicionário, o senhor colocou lá no calcídico, no final, o senhor colocou a lei de direitas e juiz por... E juiz por... Portos. Ok. E realmente isso é um fato. Agora, o que as pessoas não falam é que o legislativo, ele manipula para que essas coisas aconteçam. Então, eu trabalhei com o desembargador Pedro Couto, que o senhor conhece um pouco do... A reforma do legislativo. Da história dele. E nesse contexto, era um desembargador que ficava de mãos atadas, porque a lei, ela não dava oportunidade, e nesse caso, há uma manipulação política também. Mas por que é que eles não juntam todos para mudar o processo? Muda a Constituição, muda a lei, vamos dar um jeito. Sim, mas aí a Constituição... Aqui, ó, já fizeram até piquetes na rua para ver a renovação judiciária. Quer dizer? Ninguém faz. Sim, aí existem as cláusulas pétreas na Constituição Federal, que não se muda assim de uma... Então, todo um sistema organizado, que a Tânia perguntou, o que a gente faz? Não é simples, não é uma coisa simples. Escuta, olha o Renan Cadeiros. A reforma do judiciário está faltando. Olha esse Paulo Manuf que está solto e livre na rua. Concordo com tudo isso. Como é que fica? Agora, o que acontece é quando... Aí eu estou colocando em algumas situações em que há um juiz bem intencionado, ele esbarra na legislação. A lei não proporciona... Por exemplo, uma pessoa que tem bons antecedentes... Mas por que ele não vai na rua e junta os outros também, juristas, para fazer uma declaração do negócio? O que é que eu estou esperando? É uma questão complicada. O negócio todo é esse. Eu vejo que eles amolecem. Há muita covardia no judiciário. sendo que eles é que deviam mandar. No Brasil, quem deve mandar em primeiro lugar o judiciário, na minha terra, é isso. Dentro da democracia, isso, tudo é isso. Falta. Se eles não mandam, os maiores culpados pelo processo do poder paralelo que tem no Brasil, o governo paralelo que tem, é o judiciário. Você vai culpar quem? Quem é que são os responsáveis pelas leis? Não são eles? Agora, a responsabilidade... Outra coisa. E esse monte de policial que eles estão matando? E essas 72 insurreições de trabalho bravo que está havendo em Santa Catarina? O que é isso? Quer dizer, o poder paralelo está começando a tomar conta do Brasil. Eles já mandavam uma parte em São Paulo, matando gente, queimando ônibus, fazendo diabo. Já fizeram isso no Rio não sei quantas vezes. Agora, entraram em Santa Catarina. Daqui a pouco, como é que vai ser? Valdo, eu vejo, como diz lá o Boris Casoy, é uma vergonha. Porque, olha, as leis são brandas e ficam arrumando um monte de coisa. E quem está de fora, que não é advogado, nada, parece que entende mais do que essa gente, sabe? Que está vendo tudo errado. O Datena não é advogado. Ele está vendo toda essa barbaridade. A lei não funciona, é branda. O cara pega há 30 anos, sai com 5 anos. Pois é, não, mas isso, o Datena fala isso há mais de 15 anos. E querer defender o quê? Agora, outra coisa. A democracia representativa, eu vejo assim, no mundo inteiro, não existe. Tudo é ditadura. Só que tem ditadura mais dura e a menos dura. Aqui está começando a endurecer mais. Não existe democracia. Pois é, mas agora você não viu lá o que é que o Beliscão está fazendo na sua Itália, não? Então, pior lá. Ele voltou agora, está falando mesmo as mesmas coisas do Beliscão, Beliscônio, que é o Beliscônio. Se repete, nos vários países não existe democracia, porque o povo não participa do poder. Os três poderes lá entram na corrupção e ficam inventando história, advogado. E o processo é o seguinte, o PT andou comprando os outros partidos. Aqui está pior. Aqui está ficando pior. O negócio está bravo. O mensalão, não é que os caras não foram para a cadeia, é pior. O mensalão continua. Eles estão comprando o povo dos outros partidos. Está na cara aí, as coisas que tem. Olha o vice-presidente Temer, como é que obedece tudo que tem para ele lá, não tem nada. Onde é que tem oposição no Brasil? Não tem mais nenhuma. Quem é que fala? Ninguém. Para onde nós vamos?